Música Opa! Nós vamos hoje resolver algumas questões de regra de três composta. Vou ler para vocês a questão da página 103, a questão 47. Três torneiras despejam 5 mil litros de água em um reservatório em cinco horas. Em quantas horas seis torneiras despejam 6 mil litros de água? O que nós temos que fazer? O primeiro passo é separar os dados em uma tabelinha. Então eu tenho três torneiras, número de torneiras. Cinco mil litros, então vamos colocar número de litros. E um reservatório em cinco horas. Então vamos botar aqui horas. E aí agora nós vamos escrever os dados do problema nas colunas desses itens aqui. Três torneiras vão despejar 5 mil litros em cinco horas. Em quanto tempo? Então eu quero saber X, né? São as horas. Seis torneiras vão despejar 6 mil litros. Pronto! Feito o preenchimento da tabela, a segunda coisa a fazer é você escrever uma setinha aqui na coluna onde você tem o X. E aí agora você vai fazer uma comparação dessas duas colunas com o X, para saber se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar aqui com o número de litros. Veja o seguinte, quando você estiver comparando, por exemplo, o número de litros com horas, o número de torneiras vai ser uma grandeza fixa, tá? Você não olha essa diferença de três para seis. Aqui vai ser fácil de contar que é a mesma quantidade de torneiras. Então, como é que a gente compara? Veja, uma quantidade de torneiras, tá? Não leia o número, uma quantidade de torneiras, porque não estou comparando o número de torneiras, vão despejar 5 mil litros em cinco horas. Essa mesma quantidade de torneiras vão despejar 6 mil litros, veja, a mesma quantidade de torneiras. Não olha, não estou comparando torneiras, então aqui é fixo. Vai despejar agora 6 mil litros em mais tempo ou menos tempo. Ora, se é a mesma quantidade de torneiras, 6 mil litros vai levar mais tempo, né? Bom, então se eu aumentei a quantidade de litros, aumentando do mesmo jeito o tempo, né? Se eu aumento a quantidade de litros, eu vou aumentar o tempo. Essas grandezas são diretamente proporcionais e as setinhas são no mesmo sentido. Agora, fixa o número de litros e vamos ver as torneiras. Olha só, 3 torneiras, usando 3 torneiras, eu vou despejar uma quantidade de litros em 5 horas. Se eu usar 6 torneiras, o dobro de torneiras, vem muito mais água, não interessa isso aqui, tá? Essa mesma quantidade de litros que eu usei antes, usando 6 torneiras, vai demorar muito menos tempo, né? Aumentei a quantidade de torneiras, vai descer muito água, o tempo vai ser menor e as grandezas, então, serão inversamente proporcionais. Aumento a torneira, diminuo as horas. Muito bem, feito essa questão, nós vamos agora colocar em forma de fração. 5 sobre x é igual a... Aí aqui eu vou ter um produto de duas frações, certo? O que é diretamente proporcional segue a mesma ordem dessa coluna 5 sobre x, que é essa daqui, ó. Mesmo sentido das setas, vai ficar 5.000 sobre 6.000. Tranquilo. Agora aqui eu tenho setas contrárias, sempre essa aqui é a minha referência, onde tem o x, tá? Seta contrária, uma vai pra cima, outra pra baixo, então eu vou trocar, porque são inversamente proporcionais, eu troco a posição aqui, é 3 sobre 6, aqui vai ficar 6 sobre 3. E aí vem agora a questão, depois de montada a minha expressão, eu começo a simplificar o que der. Por exemplo, aqui, ó, corto 3 zeros com esses 3 zeros, quer dizer que eu divido numerador e denominador por 1.000. Dá pra dividir ainda alguma coisa, simplificar alguma coisa? Dá, ó, fiquei aqui com 6, aqui também tem 6. Como essa fração tá multiplicando, eu posso fazer essa simplificação, ó. Divido aqui por 6, dá 1, divido aqui por 6, dá 1. Pronto, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1, 5 vezes 1 e aqui 1 vezes 3. Aí você pode escrever assim, ó, vou botar a setinha aqui pra separar. 5 sobre x, vou repetir o lado esquerdo, é igual a 5 vezes 1, que é 5, e 1 vezes 3, que é 3. Ora, se os numeradores são iguais, os denominadores deverão ser iguais. Logo, x é igual a 3. 3 o quê, hein? X tá na coluna de horas. Então eu tenho que x é igual a 3 horas, tá? Se 3 torneiras, então, despejam 5.000 litros em 5 horas, 3 horas mais torneiras vão despejar 6.000 litros de água. É assim que se resolve. Vamos pro próximo? Próxima questão, questão 48. Diz o seguinte, um pacote com 40 cadernos de 70 páginas cada um tem medida de massa de 36 quilos. Qual é a medida de massa de um pacote de 35 cadernos de 60 páginas? Procedimento 1. Separar a minha tabela com as informações do problema. Então ele me dá aqui, ó, número de cadernos. Então vamos escrever aqui, ó, número de cadernos. Posso escrever bem simplificado, tá? Só pra entender melhor. Depois, número de páginas. É o outro dado do problema. Número de páginas. E por último, a massa, que é dada em quilo, né? E aí agora, vamos reler o problema, pré-enchendo a nossa tabela. Então eu tenho um pacote com 40 cadernos de 70 páginas, cada um que tem uma medida de massa de 36 quilos. Qual é a medida de massa? Então ele quer saber aqui, ó, o X, né? É de um pacote de 35 cadernos, com 35 cadernos, de 60 páginas. Pronto, montamos a tabela, vamos pra segunda fase, que é as setinhas. O que é que é inversamente ou diretamente? Pessoal, eu coloquei minha seta pra cima, tem problema? Não, isso aqui é só uma referência. O que é importante é que as outras fiquem de acordo com essa seta, tá? Primeiro pode ser pra baixo, pra cima, as outras tem que ficar de acordo com essa. Então vamos isolar, por exemplo, vamos começar com o número de páginas, mantendo constante esse número de cadernos, tá certo? Vamos reler então o seguinte, ó. Um pacote com o número de cadernos, não interessa, aqui tá fixado, de 70 páginas, ora, 70 páginas, 36 quilos, 60 páginas, menos páginas, deve pesar menos, né? Deve ter uma quantidade de número de massa bem menor. Então é diretamente proporcional, diminua o páginas, diminua a massa. Tranquilo. Agora, número de cadernos. Se 40 cadernos tem a massa de 36, a gente costuma dizer pesa 36 quilos, né? Tem massa 36 quilos, 35 cadernos, vai ter uma massa menor, menor a quantidade de cadernos. Ah, mas não interessa o número de páginas, tá? Você passa de conta que a quantidade de páginas é a mesma, tá fixada. Eu tô comparando esse com esse, então esse aqui tem que considerar fixo. 40 cadernos, 36 quilos, 35 cadernos, vai pesar menos, vai ter menos massa. Diretamente também, se a 7 lá tá pra baixo, aqui também é pra baixo. Ficou fácil, né? Tudo é direto, não tem que trocar nada. Então vai ficar, ó, 36 dividido por X é igual a esse número, essa fração vezes essa. Como é tudo diretamente proporcional, segue a ordem que está ali. 40 dividido por 35 e 70 dividido por 60. Aí aqui é fácil, ó, dividido por 10, cortando 0, em cima e embaixo. Aqui dá pra dividir por 5, né? Vai ficar 8, aqui dividido por 5 vai ficar 7. Olha que legal, 7 e 7, dá pra cortar, fica tudo 1 e 1. Então esse 35, esse denominador se transformou em 1, aqui se transformou em 6, aqui em 1 e aqui em 8. Ó, 8 e 6, eu só posso simplificar aí porque eu dei sinal de multiplicação, tá? Se fosse soma ou subtração, não seria possível, lembrando. 8 e 6 são números pares, dá pra dividir por 2, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3. Olha que bagunça. Então aqui restou 4 sobre 1 e 1 sobre 3. Repete a primeira parte lá, 36 dividido por X é igual a 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3 é 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Começa com X, 4X é igual a 36 vezes 3. Então 4X é igual a 108. E X vai ser igual a 108 dividido por 4. Logo, X é igual a 27. 27 o quê, hein? Agora o X está na coluna de massa, aquilo, então é 27 quilos. Ok? Problema resolvido, vamos pro próximo. Questão 49. O que é que diz a questão 49? 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. São necessários quantos metalúrgicos para produzir 300 peças em 3 dias? Só como é que eu sei que isso aqui é uma regra de 3 compostas e não é uma regra de 3 simples? Veja a quantidade de dados que o problema dá, né? Eu tenho aqui, começa com a quantidade de metalúrgicos, 8 metalúrgicos, 400 peças, então tem um número de peças e tem 6 dias que é o meu tempo. 3 grandezas. Então não pode ser uma regra de 3 simples, tem que ser uma regra de 3 compostas. A não ser que eu possa relacionar duas e transformar em uma só. Se você analisar o problema anterior, a questão de cadernos e páginas, vou colocar o problema aqui de novo, eu poderia usar isso aqui como uma regra de 3 simples. Poderia, pessoal? Poderia, ó, cadernos e páginas, você pode colocar como um dado só, basta você colocar só a quantidade de páginas. Se eu tenho 40 cadernos, cada uma tem 70 páginas, eu vou ter um total de 2.800 páginas. E aí eu elimino duas grandezas e vai ficar uma só, né? E aqui, 35 cadernos com 60 páginas vai ficar 2.100 páginas. Então seria só o número de páginas e é massa. E me daria uma regra de 3 simples, o resultado no final é o mesmo, tá? Mas como a gente está tratando de regra de 3 compostas, eu separei. Pode ser que fique até mais simples ele com regra de 3 simples. É, você vai fazer menos contas. Mas tanto faz, você pode fazer de uma forma ou de outra. O importante é você entender que tendo grandezas que se relacionam, eu posso simplificar o problema. Mas voltamos aqui, ó. Aqui eu falo número de metalúrgico com peças e dias. Então são grandezas que não se relacionam diretamente. Vamos colocar assim, ó, número de metalúrgico. Metalúrgico, só metal aqui. Número de peças, número de peças e o tempo, tempo em dias, ou número de dias, né? Tanto faz, o que você quiser colocar. Colocar aqui entre parênteses dias. Então vamos começar a ler o problema e agora colocar os nossos dados. Oito metalúrgicos produzem 400 peças em seis dias. Pronto, feita a primeira linha e a primeira frase. São necessários quantos metalúrgicos? O número de metalúrgicos está aqui, ó. Vamos colocar um X, eu quero saber quantos metalúrgicos. Vão produzir 300 peças. Está aqui as peças. Em três dias. Feita o preenchimento da tabela, qual é a segunda fase, hein? Vamos lembrar que qual é a segunda fase? Setinha, né? Setinha para baixo ou para cima? Porque o tanto faz. Coloca para baixo aí. E aí agora, vamos comparar essa ou essa. Como essa aqui, o número de peças. Comparar essa com essa, essa aqui vai ficar fixada. Eu vou ter o mesmo tempo. Não interessa se essa aqui é diferente. Eu estou comparando essas duas. Essa aqui vai ficar o mesmo tempo, ó. Pode até cobrir. Esquece os números. Vou ter o mesmo tempo. Como assim? Se 400 peças são produzidas por oito metalúrgicos, num determinado tempo, o que não me interessa, 300 peças, 300 peças, tá? No mesmo tempo, no mesmo tempo, o que não me interessa, 300 peças vai levar mais, vai precisar de mais metalúrgicos ou menos metalúrgicos? Olha, são menos peças? Menos metalúrgicos. Então, diretamente, tá? É isso? O número de peças diminui, eu vou precisar de menos gente para fazer. Agora, esquece o número de peças. Vamos comparar o número de metalúrgicos com o tempo. Então, como é que eu escolho esse negócio de coluna para comparar? É sempre a que tem o X com a que você vai comparar, certo? Sempre fixa a que tem o X. E aqui, nesse caso, como eu quero comparar o tempo e o número de metalúrgicos, o número de peças para mim vai ser o mesmo. Pode até esconder, tá certo? Então, veja. Então, vamos lá. Seis dias, meu número de peças é feito por oito metalúrgicos. Uma quantidade de peças é feita por oito metalúrgicos. Em três dias, mesmo número de peças, esconde o número. Em três dias, o mesmo número de peças, eu vou usar mais metalúrgicos ou menos metalúrgicos? Espera aí, calma. Eu estou tendo menos tempo para fazer o mesmo número de peças. Vamos lá. Três dias, três dias, fazendo o mesmo número de peças. Ora, se é o mesmo número de peças, diminuir a quantidade de tempo, vou precisar de mais gente, né? Mais gente para produzir o mesmo número de peças. Peças, então, em três dias, minha produção diminuiu a metade. Metade do tempo. Bora trabalhar. Aumenta a quantidade de gente. Diminui o tempo, aumenta a gente inversamente proporcional. E aí, agora, vamos colocar isso daqui em forma de fração. Oito sobre x, sempre que começa por ela. Igual, aí tem um produto de frações. Vamos lá. Essa fração está exatamente na mesma direção. Então, coloca do mesmo jeito que está escrito lá, né? Está na mesma direção, quatrocentos sobre trezentos. Aqui, a setinha está ao contrário. Uma para baixo, outra para cima. Então, troca a posição desse cara aqui para a setinha ficar para baixo. Seis sobre três, vai ficar três sobre seis. Invertir, seta vai ficar para baixo também. Fica na mesma direção, legal. Tudo tem que estar na mesma direção, né? Se está com a direção contrária, eu inverto a fração. Bom, e agora vamos para a segunda parte, que é a simplificação. Simplifica zero com zero, zero com zero. Esse três vai embora com esse três. Aqui vai ficar um e aqui vai ficar um. Aqui vai dividir por dois, dá dois. Aqui vai ficar dividido por dois, dá três. Lembra, olha a confusão. Aqui tem um dois, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um três. Então, coloca aqui oito sobre x é igual a duas vezes um, dois. Uma vez três, três. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Começa com x. Duas vezes x, dois x. Oito vezes três, vinte e quatro. Então, x vai ser igual a... Posso colocar sempre uma setinha para organizar o meu raciocínio. x, então, vai ficar... Esse dois está multiplicando, ele vem dividindo. Então, x é igual a vinte e quatro dividido por dois. Doze. Doze o quê, hein? Doze metalúrgicos. Então, vou botar bem aqui pequenininho. Doze metalúrgicos. É isso, ó. São necessários quantos metalúrgicos? Encontramos doze. Doze metalúrgicos. Última questão para resolver nessa aula. Diz o seguinte. Como a máquina produz 450 painéis de dois metros quadrados cada, trabalhando seis horas por dia durante cinco dias. Eita! Tem, ó. Número de painéis. Metragem. A área, né? Desses painéis. Número de horas trabalhadas por dia. E o tempo em dia. Tem quatro grandezas. Quantos painéis de medida de área de três metros quadrados? Lembrando, pessoal, que se fossem dois metros quadrados, iguais a essa, a grandeza, se não mudasse de tamanho, ela não precisaria entrar, né? Não houve variação nenhuma. Mas aqui, no caso, mudou, tá? Então, eu tenho quatro grandezas. Vamos escrever essas grandezas. Quantos painéis de medida de área de três metros quadrados essa máquina produzirá trabalhando seis dias durante cinco horas por dia? Vamos colocar aqui a tabelinha, ó. Número de painéis. Vou botar só aqui pra simplificar, ó. Painéis. A área. Em metros quadrados. Seis horas por dia. Então, vou botar aqui, ó. AH barra D horas por dia e número de dias. Tá certo? Entenda aí, ó. Vamos reler e preencher a nossa tabela. Uma máquina produz 450 painéis de dois metros quadrados cada, trabalhando seis horas por dia durante cinco dias. Feita a primeira frase, preenchida a primeira linha. Quantos painéis, X, de medida de área de três metros quadrados, essa máquina produzirá trabalhando seis dias, cinco horas por dia? Pronto. Temos a nossa incógnita, temos os nossos dados. Segunda parte agora é colocar a nossa setinha. Costumo colocar pra baixo, mas podia ser pra cima. Vamos comparar a área agora? É uma coisa, só vai ter mais trabalho, só vai ter uma coluna a mais, né? Então, vamos lá, ó. Aí, pensa o seguinte. Aqui tá fixado, certo? Bom, se a minha área, mesma quantidade de horas por dia, mesma quantidade de dias, a minha área dos painéis aumentam, tá? A máquina produz dois metros quadrados, uma área de dois metros quadrados, no mesmo, trabalhando mesmo, mesma quantidade de horas por dia, mesma quantidade de dias, tá certo? Se a área for dois metros, eu faço quatrocentos e cinquenta painéis. E se a área aumentar, veja só, a área vai aumentar, e eu vou trabalhar a mesma quantidade de dias, né? Aqui tudo fixado. Mesma quantidade de dias, mesma quantidade de horas por dia, e eu vou ter um trabalho maior, então vai ser a quantidade de painéis vai diminuir, né? Vai diminuir, vou produzir menos painéis. Aqui a área aumentou, inversamente proporcional. Pronto? Entendido? Vamos pra segunda aqui, ó. Agora, quem vai ficar fixado tem esses dois aqui, eu vou comparar esse com esse. Compara sempre com o X. Bom, se os painéis vão ter a mesma área, eu vou trabalhar seis horas por dia, tá? O dia também vai ser o mesmo, certo? Mesma quantidade de dias, seis horas por dia, eu faço quatrocentos e cinquenta painéis de uma área, de uma determinada área. Lembre que agora a área é a mesma, porque eu não tô comparando a área. Eu tô comparando hora por dia. Se eu trabalhar menos por dia, só cinco horas, mesmos painéis, mesmas áreas, mesmos dias, se eu trabalhar menos, eu vou produzir menos, né? Então, vai ser diretamente proporcional. Trabalhei menos, produzi menos. E a quantidade de dias, tá certo? Então, vai, ó. Se eu tô comparando dias com painéis, você vai fixar isso daqui, fixa o restante. Então, veja o seguinte, ó. Em cinco dias, trabalhando uma quantidade de horas por dia, painéis de tantos metros quadrados, eu faço quatrocentos e cinquenta painéis. Se eu trabalhar mais tempo, vou fazer mais painéis, né? Ó, trabalhei mais tempo, mais painéis. Então, é diretamente proporcional, pra baixo. Tá certo? Esquece, quando você tá comparando isso com esse, esquece esse dado aqui. Você faz de conta que é tudo o mesmo, tá? Mesma área, mesma quantidade de horas por dia. Então, agora é só fazer isso, ó. Quatrocentos e cinquenta dividido por x é igual a... Eu tinha antes duas frações, agora eu tenho três. Veja o que é diretamente e veja o que é inversamente. Começa daqui pra cá, que é inversamente, ó. Inversamente, seta contrária. Então, troca pra ficar diretamente. Pra virar seta pra baixo, aqui tem que ficar três sobre dois. Beleza. Aqui tudo já tá seta pra baixo, né? Igual a esse aqui. Então, agora é só colocar conforme tá aqui. Seis sobre cinco e cinco sobre seis. Ficou legal porque aqui eu posso cortar o cinco com cinco. Posso cortar o seis com seis. Aqui vai ficar tudo um, um. Um e um. E um vezes um dá um. Divide por um dá um. Então, isso aqui tudo vai ficar eliminado. Tá? Vai ficar só isso aqui, ó. Quatrocentos dividido por x igual a três dividido por dois. Produtos meios igual a produtos extremos. Três vezes x é quatrocentos e cinquenta. Três vezes dois. E aí tem aqui três x é novecentos. Divide por três. Que eu quero ficar só com x. Então, x vai ser igual a novecentos dividido por três. Logo, x é igual a trezentos. Trezentos o quê, hein? Número de painéis. Trezentos. Se você tem dúvida, pause, volte o vídeo e tente fazer as outras questões baseando-se nessas resoluções que nós fizemos. São quatro questões bem interessantes. Eu acho que deu pra você entender o espírito da coisa. Não pule passos. Siga todos os passos que eu passei. Primeiro faça a tabela. Depois veja a setinha. Depois transforme as frações. E aí o restante é só resolver as frações. Tá certo? Não pule a etapa. Faça muitos exercícios que você certamente vai aprender. Não pule a etapa.